Eu tenho 27 anos, tenho transtorno de personalidade borderline, moda em São José dos Campos. Hoje eu vou falar sobre pensamentos paranoides, que eu tenho, que eu tinha, né? Não sei se eu tenho ainda. Será que eu tenho? Então, eu não sei se vocês têm, se vocês estiverem aí, por favor, fala para eu ver, para eu saber um pouco mais sobre isso, porque eu não sei muito bem sobre isso, eu só li um pouco. E isso me deixa muito aflita, porque até então eu achava que era tudo verdade, o que acontecia comigo, o que acontecia, eu achava que era tudo verdade, que eu estava vivenciando isso. Mas depois que eu descobri que pensamentos paranoides são coisas que não existem, que é tudo da sua cabeça, da sua imaginação, eu fiquei perplexa. São pensamentos de, tipo, por exemplo, eu estou no... Já aconteceu comigo, de eu estar no trabalho, e eu achar que as pessoas que estão em volta de mim, no trabalho, ninguém gostava de mim, eu achava que eles não gostavam de mim, que eles queriam o meu mal, eu achava que eles me excluíam em algumas coisas, eu sempre achava isso, que eu chegava e que eles estavam falando de mim, e aí paravam, e aí eu já arrumava briga, já arrumei briga com eles, e depois... Desculpa, eu não gosto de digitar meus vídeos. E aí depois eu fui descobrir que tudo isso que acontecia, que eu achava que era tudo realidade, que era tudo verdade, era tudo da minha cabeça, tudo isso era da minha cabeça, era uma coisa inventada da minha cabeça. Não existia isso, não existia esse lance, esse negócio de que eles não gostavam de mim, não existia esse negócio desse complô contra mim, era tudo inventado por mim, mas pra mim era de verdade, pra mim era real, entendeu? Então isso deixa a gente muito confuso, tipo, caraca, velho, mas pra mim é real, eu tô vivendo isso, eu tô sentindo na pele, mas não era real. E eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo, então eu tô... Por isso que eu tô tomando respiridona, né? Eu tô tremendo de novo, às vezes eu tremo, não sei, acho que eu ainda fico muito ansiosa. Aí tremei a câmera. A câmera que eu fico segurando, eu não tenho tripé, né? Eu tinha, mas eu quebrei. Então, isso daí eu achei, tipo, uma coisa muito, muito estranha. Muito estranha mesmo. Eu fui tentar procurar mais, e tem pouca coisa na internet, pouca coisa. Mas, se você procurar, vocês acham, sim. São pensamentos paranoides. E quem tem borderline também tem. Pode ter, ou pode não ter também. Mas é uma coisa bem absurda, cara. Eu fiquei chocada. E também me senti na obrigação de pedir desculpa pra algumas pessoas. Poxa, porque foi alguns anos de inimizade no trabalho por conta de alguma coisa da minha cabeça, assim. Mas, então, é isso, gente. É uma coisa que, tipo, esse vídeo eu vou esperar dar cinco minutos. E tchau!